Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu tô trazendo um dia comigo, espero que vocês gostem, deixe bastante like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais Bom gente, agora eu vou ir pro shopping e acompanhem, porque eu tenho algumas coisas pra resolver no shopping e tal, minha família também vai e é isso Tchau Bom gente, já chegamos aqui no shopping E tá sendo muito legal, a gente acabou de ir lá na Calunga Tá fechada ainda, a gente vai ter que esperar até 2 horas Que é o horário que abre pra ir lá E agora a gente vai entrar no shopping aqui Porque a gente está, vamos lá Agora a gente vai pra cá, no caso, e é isso E agora a gente vai entrar no shopping Bom gente, já cheguei em casa, já cheguei do shopping E esquece de gravar na papelaria E o que eu comprei eu vou mostrar pra vocês Bom gente, eu comprei esse lápis de cor Comprei também esse Da Fabe Comprei também esse kit de lápis de escrever Também comprei essas canetinhas Essas canetinhas aqui Comprei também essa tesoura Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, deixe seu like Se os comentários estiverem ativados Que vocês venham comentar Que gostou do vídeo, ideias de vídeo Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais TikTok, Instagram Que é Renan Mozarte E até o próximo vídeo Tchau Tchau